Você tá cansado? Tô cansadinho. E você só trabalha com coisa virtual. Imagina a pessoa corta cana. Dia inteiro e às vezes o facão pega no cacanhado aqui e a pessoa fica manca. Aí chega em casa, a mulher tá fazendo amor com o anão. Porque o anão dá mais prazer que um homem manco. Aí ele fala, nossa, minha vida é ruim, hein? Aí ele não consegue cortar cana, ele tá ganhando dois reais por dia. Aí ele vai pra rua e fica fazendo oral em caminhonetes. Pra conseguir comer um prato de comida. E ele anda 18 quilômetros e meio. Ah, por aí. Pra conseguir fazer isso. Ficaram a perna manca com aquele bicheira, deu bicheira. Ele passa aquele negócio roxo de cavalo pra dar mosca na bicheira dele. Aí ele anda lá, chega em casa, não tem água no filtro. Tem que tomar água da torneira, cheia de cloro. Dá até de lacrimejos os olhos do homem. Aí ele vai dormir na cama dele e quebra. Tem aquele pedaço pra fora, assim. Aquele colchão, oi, tô bom, 88. Que Deus. Três molas, faz um colchão. Aí você fala, você tá cansado, Fede?